Você já pensou em parar Você falou em desistir Querendo deixar sua cruz Irmão, o céu é logo ali Você já viu muitas manhãs Mas a alegria não vem Mas pode voltar no passado Porque lá quem foi abençoado Teve sofrimento também Não desista por causa das lutas Não desista por causa das provas Não desista pelas decepções Não desista por causa de nada Não abandone a sua cruz Por causa dos problemas seus Sua bênção está pra chegar Mas vai ser no tempo de Deus No tempo de Deus é melhor No tempo de Deus acontece Quem é humilhado ele exalta E o que se exalta ele desce No tempo de Deus acontece Quem é humilhado ele exalta E o que se exalta ele desce Não desista por causa das lutas Não desista por causa das provas Não desista pelas decepções Não desista por causa de nada Não abandone a sua cruz Por causa dos problemas seus Sua bênção está por causa das provas Sua bênção está pra chegar Mas vai ser no tempo de Deus No tempo de Deus é melhor No tempo de Deus acontece Quem é humilhado Ele exalta E o que se exalta Ele desce No tempo de Deus é melhor No tempo de Deus acontece Quem é humilhado Ele exalta E o que se exalta Ele desce E o que se exalta Ele desce